Então pessoal, graças a Deus chegou o meu kit de som perfeito. Nossa, eu amei. Amei, 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 amei. Ficou lindo. Vou mandar fazer outras cores, porque eu adorei esse kitzinho. Muito lindo. Gente, aí vamos começar com esse vestido lindo, ó. Aí tem o rostinho da Minnie, que abre assim pra pôr na tampa do forno, né? Aí eu achei lindo essa combinação. Na realidade foi o que eu escolhi, né? Porque aqui era outra cor. Aí eu escolhi assim. Mas eu achei lindo, perfeito, eu amei mesmo. Muito bonitinho ficou. Ó, a partezinha de trás aqui, ó, como que é. Muito bem detalhadozinho, bem feito, adorei. Com certeza irei mandar ela fazer mais. E é bom porque ela mora pertinho da minha casa. Então, tipo, dá pra mim poder mandar fazer mais coisinhas. E eu adoro coisinhas assim de crochê. Ó, que lindinho. Os do botão. Aí veio essa cordinha aqui, ó. Que eu acho que é pra apertar. Mas coube direitinho no coisa. Só que eu não sei se coloca essas tirinhas pra parte da frente assim. Ou se escondo, não sei. E assim, os cinco botõezinhos. Aí o da tampa de vidro. Sim, pessoal. Aí também eu peguei esse daqui, o da tampa do vidro. Ó, como é lindinho. Também eu escolhi essa cor. Era diferente a cor. Foi o que falei pra ela como que eu queria. Aí eu achei lindo. Assim. Aí ela me deu esse negocinho. Que é o mimo, né? Que eles falam. Ela me deu isso aqui, tipo, paninho de prato. Aí eu vou ver se eu mando ela fazer um pano de prato com a bordinha assim de crochê. Pra mim ficar deixando só pra deixar aqui nesse negocinho. Tipo, combinando com esse modelinho. E eu vou ver se eu faço os tapetes. Os três tapetes do mesmo tipo modelo. Desse jeitinho. Esse modelo dessa mini foi eu que inventei. Que a da mini é diferente, né? Mas eu adorei assim. Achei muito lindo. E agora o meu kit perfeito. Perfeito. Porque eu amei, 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 amei. Nossa. Particularmente eu amei foi tudo. Eu sou doida por coisa de crochê, assim. Acho que quando melhorar as condições financeiras. Que tá um pouquinho meio devagar. Mas eu vou ter um de cada cor. Abusei de um, já boto outro. Vai outro, vai outro. E aí vai. É muito lindo. Não sei se dá trabalho. Mas, fé em Deus, eu vou comprar meu tanquinho. Então, já ajudo também, né? Mas acho que vou ficar lavando na mão por enquanto. Porque... Eu não sei se pode lavar na máquina. Como que é, não sei. Aí veio esse tapetidinho. Lindo. Lindo, 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 lindozinho. Muito lindo. Eu vou falar lendo mil vezes. Ó, muito fofo. Muito bem feito. Vou pôr de lado. Esse é o da... Da tampa da descarga. Aí aqui tem um buraquinho. Onde você apertar lá pra botar a descarga. Eu vou colocando aqui. Você paga, você compra esse. Você não vai usar? Mas vou sim, vou usar. Olha que lindo. Esse aqui é o da tampa do vaso. Aí atrás ele é assim, ó. Essa partezinha de pôr. De amarrar. Ó, que lindo. Agora ele é bem grande. Eu não sei se vai... Cabe direitinho no meu vaso, pro meu vaso é pequeno. Aí... Ó. A partezinha que põe assim no chão, né? Do vaso. Muito lindo. A gente vai ficar falando. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. E ó. E esse é o do papel. Tem uns três divisóriaszinhas. Tem um ganchinho de pendurar. É bom que ela fez já com um ganchinho assim. Que aí não se tora. Porque como ele é pesado, né? Porque o meu que tem ali que eu comprei. Ele não é assim, não. Ó, muito lindo. Né? Diga aí, gente. Vocês não amou. Eu adorei. Nosso vídeo agora aqui. As minhas belezuras. Que eu adorei. Isso aqui realmente é meu presente de aniversário. Diga, nossa, eu tô me dando muito presente, né? Mas eu mereço. Eu mereço, eu mereço, eu mereço. E é isso, gente. É pra meu lar, né? Ficar mais fofurento. E é isso. Eu adorei. E eu tô pensando em fazer um kitzinho assim. Tipo de tapetinho pro fogão tudinho assim. Esse rosinha pink. Que eu achei lindo esse rosa pink. Assim, é bonito, né? O rosa claro. Mas esse rosa pink chamou minha atenção. Muito top. E é isso. Vai deixando aí seu like. Comenta, se inscreva no nosso canal pra nos ajudar. E deixa bastante seu like aí, viu? Que vai nos fortalecer bastante. E não custa nada vocês comentarem aí pra gente. Pra nos ajudar. Pra incentivar a gente mais ainda a gravar aqui no nosso canal. Beijão e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Aí, pessoal. Eu coloquei aqui. Mas ficou tão fofinho, gente. Porque eu não tentei nessa tampinha aqui. Mas vou ver se eu... Tampinha não. Borrachinha. Vou ver se eu compro com o fogãozinho. Olha bonitinho ficou. Então, meus amores. Eu coloquei aqui o meu kit. Do fogão. Já. Pelo menos ele eu coloquei, né? Aí, ficou assim, ó. Mão bonitinho. Depois eu vou mandar fazer outro. De outras cores. Porque eu adorei. Ficou perfeito. Nossa. Agora, é claro, né? Isso aqui é só pra ficar de enfeito. Porque quando eu for ligar pra não queimar, não estragar, né? Eu tenho que tirar. É mais bonitinho. Aí eu vou mandar fazer o do bojão igual. Pra ficar o kitzinho do fogão completo. E os tapetezinho que é da geladeira, do fogão e da pia. Também vou mandar fazer. Mas, ó. Ficou mó bonitinho. Eu coloquei aqui, ó. O kitzinho de tempero por enquanto. Porque eu não vou pôr na parede ele agora. Que eu vou... Aí eu vou comprar as coisinhas daqui pra colocar. Mas, tipo... Não vou ficar mexendo, né? Eu vou só deixar um enfeite. Porque pode forçar, cair, quebrar, né? Eu não quero. Deixar ele ali pra pôr ali na coisa. Ó. Achei mó lindinho. Ficou. Aí eu coloquei aqui, ó. Nessa parede. Coloquei o... Acho que eu trouxe de vocês. Eu coloquei isso aqui. Aqui. Porque eu não fico mexendo, né? E essa parede ali, ó. Tipo madeirado. Sei lá. Aí eu coloquei assim. Aí aqui é de pendurar chave. Pode deixar essa daí pra não perder. É o negocinho de pendurar chave. Eu queria enfiar isso aqui, ó. Colocar aqui. Isso aqui assim. Ia ficar mó da hora. Mas não deu certo. E eu ia pôr o... Deixa eu matar! Eu ia colocar esse aqui do coraçãozinho. Mas o negocinho é muito pequenininho. Então não dá. Aí eu vou pôr a chave. Eu vou deixar a minha chave da moto. Vou deixar a chave da minha moto aqui. E a chave, essa chave aqui. Que é a da casa daqui do dono da casa. Aí eu vou deixar ela aqui. Porque aí fica mais... Tipo, mais fácil. E olha como ficou bonitinho o negocinho. Aqui. Aí eu botei esse paninho aqui. Aí botei o... É... Batmã. É o que fala? Sei lá. Aqui coloquei ele. Ó. Eu gostei. Achei. Ficou bonitinho. Mas depois eu vou pintar essa parede aqui de rosa. Aí ela vai ficar mais bonitinha, né? Depois que botar. Vai ficar chute de bola. Aí eu tô dando uma organizadinha aqui. Eu vou organizar essas coisinhas. E vou mostrar pra vocês como é que vai tá ficando. Tá bom? Sim, aqui ó. Finalizei. O vídeo aqui, ó. Botei o meu pano ali. Você pode me poder mostrar no vídeo. Porque eu botei ele dali, sabe? Mas como ficou ali. Ai, nossa. Tá amando meu fogão. Tô até com pena de... De fazer alguma coisa dele. Ele tá muito bonitinho. Muito bonitinho. Muito bonitinho mesmo. E é isso. Ó. Arrumei aqui. Aí aqui as coisas vão ficar por enquanto. As coisas temperam. Eu botei o trituradorzinho aqui. O isqueirinho aqui. Essas coisinhas não tem ainda. Não vou ter que comprar. Aí tá o azeite. Tá o óleo ali atrás. Nos potinhos não coloquei tempero. Ó. A gente aqui deu uma organizaçãozinha assim mais ou menos, né? Aqui tá uma baixa. Porque essas coisas assim eu não uso muito, né? Eu deixo pra cá um pouquinho. Só a garrafa de café. Mas minha garrafa de café passa merda. Não esquenta de jeito nenhum. Ó. Aqui. Tá uma bagunça. Tá uma bagunça assim. Sabe que aqui eu ponho bolsa, sacola, tem coisa assim. As coisas e tal. Os produtos de limpeza. Tem cavão ali. Aquela garrafa ali é veneno. Então eu tenho que esconder ela. Porque eu botei ela ali porque eu tirei lá de dentro. Mas eu tenho que ir vendendo pra matar as baratas. Aí tem uma baguncinha aqui em cima da máquina. Aqui é panos de prato. Pra mim poder finalizar, dar uma lavada nele. Tá com a coisinha aqui do lado. E é isso, ó. A visão depois de eu ter organizado. Ó. Aí finalizei aqui, graças a Deus. Aí tô aqui na e-fry. Na e-fry eu tô assando, ó. Aquelas coxinhas. Tá mó branca. Eu só temperei com sazon porque meu colorau acabou. E é isso. Aí a e-fry tá aqui por cima. Aqui, assim, tá uma baguncinha mais ou menos. Aqui já é carne que eu vou pôr pra assar também na e-fry. E é isso. A toalhinha daqui eu pus pra lavar que tava muito moçada. Mas depois eu coloco ela que eu lavei. E é isso. Pronto, gente. Vou finalizar aqui o nosso vídeo. Vou só mostrar a sala mais ou menos como é que tá. Pronto, a sala, ó. Como é que tá? Não tá tão bagunçada. O sofá, tirei o... Deixa eu desviar a carta ali. É... Tirei a manta do sofá. Mas é isso. Finalizaram... Como que tá? Então, meus amores, vou finalizar o nosso vídeo aqui com essa... Com essa vista maravilhosa. Que Deus abençoe a gente. Cada um de vocês. Vai deixando aí seu like. Comenta, se inscreva aí. E nos deixe já mais, tá? Meus amores. Beijão e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto